Vimos falando sobre as eleições de 2022 e os resultados com a eleição do presidente Lula, o que pode impactar para o agronegócio brasileiro. Agora, em especial, nós vamos falar sobre o estado de Goiás. Para essa conversa, eu recebo o secretário de Agricultura do estado, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá do estado de Goiás, o Tiago Mendonça, meu xará, meu conterrâneo. Lá, secretário, seja bem-vindo, a satisfação de te receber aqui no canal Agromais. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar aqui no Agro Notícias, mais uma vez, para falar um pouquinho aí da repercussão das eleições e dos impactos que a gente pode ter aí ao longo dos próximos quatro anos. Bom, secretário, o governador Ronaldo Caiado, logo após o resultado das eleições, ele disse nas suas redes sociais que tem total respeito à democracia, reconhecendo a eleição de Lula, e disse que vai continuar trabalhando por parcerias para a melhoria da vida dos goianos. Essa é uma das bandeiras que o governador tem adotado aí desde o início do seu mandato de governador, e agora também, com certeza, será na reeleição. Essas parcerias são importantes também para o agronegócio do estado, para manter aí o agronegócio forte? Com certeza. O agro no estado de Goiás tem crescido a cada ano, o aumento das áreas plantadas, o estado ainda tem uma área no norte e nordeste enorme para ser aberta, para ser construído com novas infraestruturas, e nós precisamos, sim, de todo o apoio do governo federal. As eleições, elas são democráticas, o governador Ronaldo Caiado tem todas as condições hoje de conversar com o governo federal, de fazer as parcerias necessárias, porque nós sabemos que o que nós fazemos é para o povo, o que nós fazemos é para o nosso agricultor, seja ele pequeno, seja ele médio ou grande. Então, toda essa infraestrutura necessária, todos esses modais que Goiás tem necessidade hoje, como nós vimos aí, a Norte Sul, que hoje está em pleno funcionamento, a Ferrovia da Integração é extremamente importante, o próprio presidente eleito falando no investimento em ferrovias. Então, a gente acredita que o nosso governador vai, sim, trabalhar por parcerias que vão, com certeza, levar o estado de Goiás aí a este crescimento e manter aí, com certeza, o aumento de produção aqui no estado. Agora, muito importante, e quando eu chamei o senhor aqui, eu falei que nós somos conterrâneos, e sempre que eu, minha família mora toda dentro do interior de Goiás, minha esposa também fica por lá, e eu sempre fico aqui nessa travessia do Distrito Federal e Goiás. E, sempre que é o passo ali, descendo para a Séries e o Beataba, que é os dois municípios que eu mais fico, a gente passando ali perto de Rianápolis, a gente vê ali uma obra que foi começada lá no governo Lula, passou pelo governo Dilma e não foi concluída, que é uma dessas ferrovias importantes que vem aí do Mato Grosso. Essa obra está parada, foi retomada agora no último governo, e o presidente Lula, que foi eleito, está falando em retomar essas ferrovias. De fato, existe essa esperança dele retomar uma vez, que ela já ficou parada por lá há mais de 16 anos. Você acredita que agora esse governo pode tocar? Porque é necessário, é muito importante, porque Goiás já começou a crescer muito rápido nessa produção agropecuária, e precisa dessa rodovia cortando todo o estado. Com certeza, a ferrovia da integração é fundamental para o nosso estado de Goiás. Nós também tivemos aí, o governo federal olhou muito para o nosso estado, esse governo Bolsonaro. O Tarcísio também fez grandes parcerias. Nós também estamos falando aí da duplicação da 153 até Porangatu, que é fundamental hoje. Nós tivemos oportunidade de fazer alguma viagem de carro por ela, e é importantíssimo. O volume de caminhões é enorme e está extremamente perigoso. Então, nós precisamos também, na parte rodoviária, dessa duplicação que hoje é importante para o nosso estado. Não só ela, mas também a nossa rodovia, que liga Itubiara, Rio Verde, extremamente necessária a sua duplicação, pelo volume de caminhões que trafegam diariamente, é uma região extremamente produtora. E as ferrovias são extremamente necessárias, além do mais que foram construídas algumas pontes que hoje vão estar ligando aí Mato Grosso e Goiás também, que é fundamental. E com relação à nossa expansão diária, também as nossas infraestruturas necessárias, que o governo do estado está preocupado e está fazendo, nós vamos continuar, a partir de agora, desses quatro anos, com a reeleição do governo Ronaldo Caiado. Nós vamos estar em plenitude aí na pavimentação de rodovias para dar esse suporte ao crescimento e aos nossos produtores rurais. ...rodovias muito importantes, né? Essa para Itubiara é principalmente o 5-3, que pega aqui já saindo de Anápolis e vai até por Angatô, o que é muito importante, e ela corta um cinturão aqui no estado de Goiás, que é de muita produção. A gente tem produção de cana-de-açúcar, produção de grãos, tem a produção de aves, tem produção também ali de bovinos, ou seja, é uma produção muito grande. Recentemente agora foi feito todo um recapiamento nas vias, existe uma concessionária lá, e uma das reclamações dos motoristas, quando eu passo por lá, é o preço do pedágio que está alto demais. Ele chega a quase 15 reais, a última vez que eu passei por lá, acredito que paguei 14 reais e 20 centavos. Existia até alguns movimentos também para tentar reduzir esses custos. O governo tem acompanhado também, o governo de Goiás tem acompanhado isso, junto à concessionária, para tentar pelo menos amenizar aí essa situação? Tem sim, isso foi até motivo de discussão há 15 dias atrás, sobre o valor desses pedágios aí nas rodovias federais. que impacta diretamente no custo da produção e também nas pessoas que passam diariamente por eles. Então, com certeza, é uma das nossas preocupações para que a gente tenha, sim, rodovias que sejam trafegáveis, que sejam boas, que dê segurança para os nossos motoristas, mas também que esteja o preço do pedágio justo também para os nossos condutores. Então, eu acredito que isso pode ser revisto, já estão sendo conversados, mas a construção dessa duplicação, principalmente da 153, é de extrema necessidade para o estado de Goiás hoje, que realmente esse eixo se tornou fundamental. A Federação da Agricultura do estado de Goiás tem feito também um grande trabalho de levantamento de todo o potencial às margens da ferrovia, desse eixo da Norte-Sul e também da 153. Então, porque quando você tem um crescimento, a necessidade não é simplesmente da duplicação dessa rodovia. Nós também temos, com o aumento da população, com o aumento do movimento da economia dessa região, nós também temos outros aspectos fundamentais, fundamentais que o governo do estado também teve atenção a isso, como, por exemplo, o Hospital Regional de Uruaçu, para garantir esse aumento de demanda também na parte da saúde, na parte de escolas. Então, quer dizer, influencia várias áreas que o governo do estado está antecipando para que realmente a gente possa ter um crescimento ordenado aí do Norte e Nordeste Goiano, principalmente também ali no Vale do Araguaia, onde nós estamos vendo aí o maior crescimento da parte de lavouras, e é a região hoje que tem o maior número de bovinos hoje para abate. Esse assunto da BR, tem previsão de quando possa começar essa duplicação? Quem precisa ser negociado com o governo federal também? O que você pode adiantar para a gente? O Tarciso, quando esteve aqui em Goiás, ele anunciou a duplicação, mas ainda nós não temos algo concreto aí de data, de término, de conclusão, ou de início aí dessas obras aí que são necessárias hoje para o estado de Goiás. Para a gente encerrar, então, no discurso pós-eleição, o presidente Lula falou que vai fortalecer o pequeno agricultor e também o médio agricultor. Nós sabemos que no estado de Goiás, assim como no Brasil inteiro, temos grandes produtores, mas a nossa economia, principalmente agropecuária, ela é composta pelo médio e pelo pequeno. Então, isso sinaliza também que esse fortalecimento e crescimento do estado vai continuar aí com esse novo governo, né, secretário? Com certeza, nós temos uma visão extremamente importante para dar todo o apoio à agricultura familiar. Hoje, nós temos cerca de 63% das nossas propriedades são de agricultores familiares, e eles podem contribuir ainda muito para a nossa economia e também com a geração de empregos. Então, esses quatro anos aí do governo Ronaldo Caiado, nós vamos estar atentos e com as nossas políticas principalmente voltadas para o fortalecimento dessa agropecuária que vai ser fundamental aí no acréscimo do nosso PIB, no acréscimo da nossa economia, que vão gerar com certeza muitos empregos. Então, hoje nós temos dentro da secretaria várias ações, vários projetos que irão entrar em ação agora em 2023, para que a gente realmente possa alcançar aí o resultado esperado não só pelo governo do estado, mas também por esses produtores que estão aí aguardando o apoio do poder público. Secretário, para a gente finalizar de verdade agora, time que está ganhando, a gente não mexe. O senhor continua aí à frente da pasta da agricultura no estado? Nós ainda não conversamos com o governador Ronaldo Caiado. O nosso compromisso é até 31 de dezembro, onde nós vamos deixar todos aqueles projetos que estavam em andamento, conclusos, e também já o governo para o próximo período de quatro anos, preparado para poder dar todo o andamento necessário para as políticas públicas que são importantes. O governador não falou ainda, não se manifestou, mas até 31 de dezembro vai contar com o nosso apoio, com o nosso empenho e com a nossa dedicação para deixar o governo preparado para a nossa população. Certo, eu acho que se a gente for perguntar a maioria dos goianos, eles não vão querer que mexam, não. A gente deseja sorte aí para o senhor no próximo pleto também. A gente volta a se falar em breve aí sobre esses novos projetos que estão por vir também. Muito obrigado pela sua participação, levo um abraço a todos os goianos aí. O senhor que está em Goiânia, eu costumo dizer que é a capital mais bonita do país. Não é só porque eu sou goiano, não, mas é porque é bonita mesmo. Obrigado, secretário, até a próxima. Boa tarde, um bom programa aí, sempre à disposição de vocês.